Como é que eu vou fazer pra usar, Anderson, esse... Isso aqui é pro Anderson e pra todo mundo que passa por esses perrengues de ficar nervoso. Tipo, eu sei, mas na hora do vamos ver, não sai. Deixa eu fazer uma situação aqui pra vocês, que eu acho que vai ajudar você a entender isso que eu tô falando. Já aconteceu com você de você falar assim, nossa, chega, eu vou pedir um aumento pro meu chefe. Aí você, na sua cabeça, você fala assim, ai, quando eu cheguei pra pedir pro meu chefe, eu vou falar pra ele, olha, eu tenho feito hora extra, eu tenho feito isso, isso, aquilo, então eu mereço. Aí você ensaia tudo na sua cabeça, tem um monte de coisa que você gostaria de falar. Quando chega na hora do vamos ver, você fala pro seu chefe, Oi, chefe, tudo bem? Tô precisando de um aumento. Aí ele fala, ah, não vou poder te dar. Aí você fala, tá bom. E você sai. Aí você sai daquela situação, vai pra casa e pensa assim, nossa, mas eu devia ter falado isso, mas eu devia ter falado aquilo, mas eu fiquei nervosa e acabei não falando. Se isso já aconteceu com você, ou nessa situação, né, de falar com o chefe, ou nessa situação de tentar falar com alguém que você gostaria de falar alguma coisa e não saiu, é porque no momento que você foi fazer isso, o seu emocional te atrapalhou, entendeu? E existe uma coisa que é muito normal, que acontece com nós, pelo fato de sermos seres humanos, tá? É que quando a gente entra num estado emocional, a nossa performance em termos de comunicação, a nossa performance em termos, né, de repente uma luta, de um jogo, de alguma coisa, ela vai cair no mínimo 20%. Se você vai preparado e você tá lá, vamos imaginar que a tua preparação tá no 100%, eu tô preparado pra defender minha tese de doutorado, eu tô preparado pras perguntas que me fizerem, eu tô preparado pra tudo que eu tenho que explicar, eu tô super preparado, eu tô 100% preparado e a minha performance desce em 20%, pô, eu tô em 80% da minha performance, eu vou performar bem. Agora, se eu não me preparo zero pra isso, eu não me preparo emocionalmente pra me comportar da maneira que eu gostaria, pra ter todos os meus recursos comigo, tá? Porque isso é recurso cerebral, é você acessar o córtex pré-frontal, que é a parte mais inteligente do seu cérebro. Se eu não me preparo e a minha performance ainda desce em 20%, eu vou performar menos do que eu poder, muito menos do que eu poderia, entende? Então é isso que tem que estar na sua cabeça. Olha só, o Tavares falou assim, ó, ele falou assim, ó, eu perdi uma vaga de trabalho em uma empresa internacional devido a ter travado na hora que começou a entrevista de trabalho. Por que que isso acontece? Porque às vezes na sua cabeça você fala assim, ah, mas eu sei, se eles me perguntarem x, y, z, eu sei responder. Mas você não faz de fato um prep talk, que é o exercício passo a passo, como eu ensinei pra vocês hoje. Então o que que acontece? Você chega lá, o seu sistema límbico, que é o cérebro emocional, toma conta de você e acontece um negócio que a gente chama de sequestro da amígdala na neurociência, tá? A amígdala, além de ser aquela pecinha que a gente tem na nossa garganta, nós temos uma amígdala que é uma pecinha dentro do cérebro, tá? E ela é responsável, ela é uma região responsável pela sua sobrevivência. Então, quando ela tá ativa, ela não deixa o seu cérebro pensar claramente, ela faz o seu cérebro querer agir. Pra quê? Pra você lutar ou pra você fugir daquela situação. Então quem tá inteligente nesse momento são os seus braços e as suas pernas, e não o seu cérebro criativo e solucionador. Entendeu por que que é tão importante? Então faz a técnica que vai te ajudar bastante, tá? Fui fazer o teste e me saí super bem, mas não quiseram porque tenho 58 anos e sou velha. Olha só, Angel, eu acho que você não é velha, tá? Na minha cabeça. Eu acho que o lugar que você foi, talvez não esteja preparado pra acolher a nossa geração, que eu tô junto com você aí nessa geração. Eu não sei se você se lembra, mas quando eu era jovem e você também, a gente, eu tenho 44 anos agora, as pessoas dos 60, 60 e poucos anos eram muito velhas. Só que o nosso, a nossa expectativa de vida aumentou muito. Isso significa que nós podemos trabalhar por muito mais tempo, e isso significa que o nosso cérebro também aguenta o tranco por muito mais tempo, tá? O que eu posso te falar, sendo muito do lado pessoal aqui com você, é o seguinte. Eu acredito que foi bom você não ter sido aceita por essa questão, porque trabalhar numa empresa onde a pessoa não te respeita, e esse é a linha, a barra dele é, deixa eu ver se você é jovem ou você é velha, acho ruim. Acho muito ruim. Então, que bom que você não passou, se prepare pra outra empresa que esteja pronta pra acolher uma pessoa inteligente, preparada, e que não importa a idade que ela tem, tá? Eu, por exemplo, quando vou contratar aqui na minha empresa, se tem uma coisa que não pesa pra mim nunca, é a idade. Jamais, tá? E isso por quê? Porque eu tenho que dar uma vaga pra um ser humano, pra uma pessoa que esteja pronto e disposto a trabalhar, pra uma pessoa que esteja pronta pra vestir a camisa da empresa. Ser jovem ou ser velha é independente. Tem muita gente jovem que não tá preparado pra aguentar o trampo de uma empresa. Então, acho que velho é um negócio tão do passado, né? Quem diz isso, eu também acho que é muito coisa do passado. A pessoa já tá presa em outros padrões e condicionamentos mentais, né não? Meu nome é Adriana, tô com muita dificuldade na pronúncia. Eu tenho 46 anos de idade e pela primeira vez eu tenho muita dificuldade. Estou estudando inglês pela primeira vez e tenho muita dificuldade na pronúncia. Deixa eu falar uma coisa pra você, Adri. Quando a gente não sabe fazer alguma coisa e a gente tá aprendendo pela primeira vez, é mais do que normal a gente sentir essa dificuldade. Quando você sentou pra dirigir um carro pela primeira vez, não é muita coisa pra você pensar. É a marcha, é o retrovisor, é o cinto de segurança, é muita coisa. Parece que a gente não vai dar conta, mas a gente dá. Hoje você dirige até fazendo maquiagem. Então, fica tranquila, respeita o seu processo, Adri, tá? Entende que é um processo e que isso vai... Essa dificuldade, ela é boa pra você. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar pros alunos. E talvez se você não sabe disso, você acaba desistindo. Os alunos, todos os alunos, quando estão em fase de aprendizagem, a gente cai num negócio que se chama learning pit, em inglês, que é o fosso do aprendizado, que é quando você cai numa dificuldade. Sabe quando você tem dúvida? E eu falo que a dúvida é a mãe do aprendizado, tá? Quando você cai numa dúvida, parece que ficou muito difícil. Fala, ai, meu Deus, tá muito difícil. Esse é o momento aonde você tá mais multiplicando sinapses e neurônios na sua cabeça. Você acredita? Esse é o momento que a grande maioria dos alunos desiste, porque eles não sabem disso. O momento de dificuldade é o momento de maior aprendizado, tá? Guarda isso, anota, eu vou repetir. O momento de maior dificuldade é o momento de maior aprendizado, tá? Cerebralmente falando, você tá multiplicando seus neurônios. Ó que maravilha, tá? Cerebralmente falando, você tá multiplicando seus neurônios. Cerebralmente falando, você tá multiplicando seus neurônios. Obrigado.